Sempre foi tranquila com isso, porque começa a entrar dinheiro, começa a entrar gente interesseira, muita gente se aproximando de você, não é? Por causa do dinheiro, por causa da fama, e aí? Como você lidou com isso? Então, na primeira etapa, né? Trabalhava 30 shows, 5 num dia, trabalhava, 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 um, dois, três, quatro anos, cinco anos, uma loucura, ia em casa só na segunda-feira, dar um beijo na minha mãe e ir embora de novo, ia em casa uma vez por mês, dar um beijo na minha mãe e ir embora de novo. Não é, Fátima? É. Eu digo isso porque, gente, a Fátima, a irmã dela, foi quem trabalhou comigo durante esses 6, 7 anos, e de carro, hein? Não tinha jatinho, não. É. Aí, quando eu cheguei um dia na minha casa, eu tenho um irmão que é muito inteligente, ele é o cara mais inteligente que você possa imaginar na vida, professor, professor de português, professor de matemática, professor de física, delegado de ensino, meu irmão é tudo. E aí, ele disse, eu tinha uma empresária e tinha uma advogada junto com essa empresária. Isso eu já falei na mídia, já deu encrenca, já fomos com advogado um em cima do outro, mas eu vou continuar falando a minha verdade. O advogado era para contrato e a... Não, quando eu relatei isso que aconteceu, que eu vou relatar de novo aqui com você, aí teve problemas, aí tudo bem, mas eu estava munida de testemunhas, e eu não tenho esse problema de falar outra vez. Aí, eu disse, olha, você compre o meu apartamento no Guarujá, que eu quero dar para a minha mãe. A gente nasceu na praia. Poxa. Poxa, antes disso, eu te ofereço a fazenda perto do Leandro e Leonardo, na época. Fui lá, olhei, falei, não, 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 não. Eu quero um mar, eu preciso, eu nasci em Tambaú. Então, mandamos comprar esse apartamento para botar a mamãe lá, e quando eu tivesse um tempozinho, eu iria para lá. Chega o meu irmão e diz assim, mana, está acontecendo um problema sério. Eu falei, o que foi, meu filho? Compraram o apartamento e o corretor está preso. Eu falei, preso por causa de quê? Porque estão falando, há quem trabalhou com você, e a advogada estão falando que ele pegou 50 mil do apartamento, porque o apartamento era assim, 300 mil em dólar, naquele tempo você pagava em dólar. Cash, pá, não, o cara não quer vender, só 350 mil. Eu falei, então eu quero comprar, pá, toma. E era mentira, era 50 para ele. 50 para elas. O quê? Para elas que trabalhavam comigo. Então, quando a gente, eu passei um Natal, Vilela, eu passei um Natal, com delegado dentro da minha casa, investigadores dentro da minha casa, porque aí meu irmão falou, não, eu acho demais. E para a gente descobrir todo o roubo. Levaram tudo que é meu. A partir daí, não era só isso, tinha muito mais coisa. Muito. Meu dinheiro... Você não tinha tempo, né, de ficar vendo. Eu não tinha tempo. Meu dinheiro já não existia mais. Os meus imóveis, que ainda bem, meu irmão dizia, mana, fulano comprou tal imóvel. Aí ela dizia assim, ah, você está longe, passa uma procuração para mim. Meu irmão dizia, não, não, não. Mana, você assina. Aí levava, eu assinava. O que me restou foram os imóveis. Se não, também teria ido. O dinheiro foi embora, cara. Tudo em dólar, porque, não sei se você lembra, que a gente fazia shows em dólar. É, porque era hiperinflação e tudo. Era normal isso. Fazer uns 30 shows por mês. Cara, quase que eu enlouqueço. Bom, o que aconteceu? Puta, o suor do show, você se arrebentando e foi tudo embora. Todo, 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 todo. Que raiva disso. Tudo, é. E aí, o que aconteceu? E não teve como recuperar mesmo? Não. Meu irmão, o que aconteceu? Mandamos embora. Uma delas fugiu, né? Tem ideia de quanto, Pedro? Ah, tenho. Hoje seria uma média de 60, 60 e poucos milhões em reais. Seria. Nossa. Sim, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Era muito dinheiro. Meu Deus. Era muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Mandamos embora. Sim. Eu, como artista, trabalhando igual uma filha da puta. Camila, fazendo show. Vendia meu show. É. Eu mesmo ia pro meu escritório. Ah, é? Você mesmo? É. Aí, eu não aguentei. Caí doente, né? Claro. Claro. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Obrigado.